O que você quer? K-k-k, boa luta, velho. Mas eu nem te apresentei o risadinho ainda. De onde é essa voz, velho? Ih, ik, 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 ik. É risadinha, velho. Risadinha. Deus me tibre. Veja bem, se você falar paralelébib, eu te solto. Vai, Marcos. Fala. Eu não... Demorou demais. Não é não, risadinha? Achou que eu tinha morrido, não foi? É brincadeira, hein? Cavalo. Me dá um gol. Onde está o cu? Faleu! Oh, mano, por que tu tem essa porra no ombro? É para enfiar no cu de curioso. Também não precisa ser grosso. Oh, louco, pitimos, você tá bem, mano? Tô, não. Tomei dois goles da aditivada, travou, foi tudo. Maluco mais fraco não aguenta dois goles e que paga de caminhão. Vou explicar esse vídeo aqui, rapaziada, o seguinte, eu fiz esse vídeo só, é um vídeo extra, não é vídeo principal, porque eu falei semana passada que eu estava doente e não deu para gravar, mas eu prometo que na próxima semana vai ter vídeo de revisão no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.